O modo TDM é real, não tem outra forma de começar esse vídeo se não for assim. Finalmente, após anos de espera, foi confirmado o modo mata-mata, que vai ser testado inclusive nesta semana, junto também do repique de atacantes. Nesse vídeo eu vou te contar algumas informações que você precisa saber a respeito, além de datas de lançamento e alterações enormes no competitivo do jogo. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber a respeito, mas antes, claro, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e faz com que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas também. Não fica de fora do sorteio do Gepro lá na Twitch, inclusive, basta se inscrever e concorrer a essa belezinha sem fio que vai ser dado para algum de vocês gratuitamente, entre aspas, no dia 24 de dezembro. Boa sorte. Finalmente, após meses e até anos, na verdade, de espera, o modo mata-mata foi revelado oficialmente. Na verdade, a Ubisoft já tinha confirmado desde o meio do ano que eles estavam produzindo isso e só agora que a galera realmente botou fé, porque a gente sabe que o histórico dos caras não é de acertar sempre. Mas dessa vez, parece que eles acertaram bem. Essas novidades do vídeo de hoje presta muito atenção. Não vão ser lançadas nesse ano de 2021. Essas mudanças vão ser testadas no TTS Lab, que é uma versão experimental do TTS exclusivo do PC. Então, a partir de amanhã, dia 8, a galera do PC vai poder testar essas novidades que não vão chegar esse ano e podem ser adiadas caso apresentem problemas e não combinem com a proposta do jogo. Tá, mas quando que elas vão ser lançadas? Já te conto, vem comigo. Pra começar, a novidade mais esperada do ano, se não a mais esperada dos últimos tempos, finalmente deu as caras. O modo apelidado de Aquecimento tá chegando pra adicionar o tão badalado modo mata-mata no seed. Como o nome já diz, esse vai ser o modo de aquecimento sem punição. O chatting game vai ser desabilitado pra não ter nenhum engraçadinho tentando levar aquilo mais competitivo do que precisa ser e não vai ter punição caso você saia no meio da partida. A ideia é que realmente seja uma preparação ali pra sua ranqueada ou casual que seja. Esse vai ser o modo de jogo permanente, diferente dos vazamentos que apontavam que ele seria temporário, então o Aquecimento vai ser mais um modo fixo no seed e isso é bem legal. Durante as partidas do modo de jogo, não terão escudões como Blades, Montagne e Clash, nem PicBand, Operadores e Mapa. Você começa a jogar uma partida, um 5 vs 5, e a equipe que fizer mais pontos até o tempo acabar é a campeã da partida. Outra novidade é que nesse modo de jogo não vão existir gadgets especiais. Todos os operadores estarão liberados pra você escolher e sem limites, então se você e seu time quiserem escolher 5 estes, vocês podem. É até legal inclusive que quando você morre você já renasce automaticamente, mas se você quiser trocar de operador durante esse tempo você também pode, entre atacantes e defensores também. Todos os operadores serão equipados com armas primárias e secundárias, e um gadget secundário que pode ser HE, flash ou biriba, e você só pode levar um explosivo por rodada. Então usou a granada só quando você morrer que vai restaurar outra pra uso. Por enquanto nessa fase de testes o TDM vai rolar em favela, mansão e parque temático. De acordo com os desenvolvedores a ideia é testar como o modo flui em diferentes tamanhos de mapas, em um mapa pequeno, um médio e um mapa grande, e baseado nisso dá pra definir os mapas que funcionam no TDM e até criar mapas exclusivos nessa pegada. Vale lembrar que o Seed é o primeiro jogo competitivo que tá dando certo da Ubisoft, e se eles já erram feio em alguns momentos com o Seed, pode apresentar muitos problemas nesse modo TDM, como problema de respawn, mapas que não combinam, enfim. Vamos ter que ter paciência porque é um modo de jogo bom, mas vai ter que ser aveludado por muito tempo. No post revelando o modo TDM, eles liberaram alguns detalhes que são interessantes, como por exemplo, eles comentaram que optaram em criar um modo mata-mata em equipe, ao invés de um free-for-all, que é o famoso cada um por si, que é bem famoso principalmente no COD. Eles tomaram essa decisão justamente pra não fugir do núcleo do Seed, que é de um jogo onde duas equipes tenham que se enfrentar. Porém, entretanto, todavia, eles confirmaram que pela base do TDM já estar pronta em termos de programação, eles podem facilmente criar variantes desse estilo de jogo pro Seed, como o próprio free-for-all, gun game, kill confirmed, e todos esses modos mais casuais e rápidos que fazem tanto sucesso, principalmente no COD. Mas por enquanto, só a novidade da vez é o TDM que é garantido, de resto, a gente vai ter que esperar. E em termos de data de lançamento, de acordo com um artigo liberado, eles sentem que o TDM tá quase pronto pra ser lançado mundialmente, e eles vão confirmar isso quando a galera testar amanhã. Mas uma data oficial mesmo deve ser confirmada apenas em janeiro, antes do Six Invitation não acontecer. Então, ó, caso ainda não tenha ficado claro na sua mente, o TTS, como eu já comentei em alguns vídeos, ele funciona em três formas separadas a partir de agora. Eles anunciam a nova temporada, e no dia seguinte eles liberam o conteúdo que vai ser lançado no começo da temporada oficialmente. Depois que o lançamento da temporada acontece, eles abrem o TTS Lab com algumas coisas que estão em desenvolvimento. E pode ser que eles acabem não abrindo o TTS Lab toda a temporada obrigatoriamente, porque algumas coisas podem não ficar prontas para testes a tempo. E antes da revelação da próxima temporada acontecer, eles liberam as mudanças de balanceamento de meia temporada, que a gente tanto ama, né? Enfim, a segunda novidade também vai dar as caras e vai dar o que falar. Uma das mecânicas mais polêmicas confirmadas para esse ano, que acabou sendo adiada para 2022, recebeu finalmente a sua versão de testes. Amanhã, junto com o modo TDM ou Repick de Atacan, será implementado no TTS Lab para testes em todos os modos do game, desde a casual até os modos ranqueados. A ideia é que você possa trocar de atacante durante a fase de preparação do round. Então você foi de Termite, por exemplo, e descobriu que o Bomb Site não é onde você estava imaginando e que você vai ser completamente inútil. Então você vai lá e pega uma Nomad ou uma IQ no lugar para ajudar o seu time. Nessa primeira versão, todos os jogadores vão poder trocar de atacantes quantas vezes quiserem nesse meio tempo, sem contar que eles atualizaram o cabeçalho da equipe durante a fase de preparação. Então agora você vai poder checar informações como spawn e armamento dos outros jogadores para facilitar a troca de informação. E eles ressaltaram mais uma vez que a ideia pode parecer surreal, como muita gente está achando, mas a defesa já tem muita vantagem por ser detentora do Bomb Site e por poder montar a play da forma como quiser e do elemento surpresa. E agora permite o ataque e se adaptar vai ser uma outra pegada completamente nova. Tudo isso, claro, ainda vai ser testado e averiguado pela gente mesmo no TTS Lab amanhã, mas a ideia é que a gente passe o feedback do que é bom e do que não é para essa mecânica, assim como o modo TDM, funcionar da maneira correta dentro do SEED. Falando de datas, o repique de atacante é planejado para a temporada 1 em março agora de 2022, mas novamente, baseado no feedback da galera mediante o que for testado amanhã, tanto o TDM quanto o repique de atacantes podem ser adiados e acaba chegando só na Season 2 em junho-julho de 2022. E eu acredito que assim como eu, você também pensou como o repique de atacante vai ser implementado no competitivo. Bom, já é meio que confirmado que a Ubisoft vai fazer algumas mudanças drásticas no formato do competitivo do jogo, e essas novidades vão ser apresentadas durante o Six Invitational junto com o Roadmap com as temporadas de 2022, tanto que até as notificações em game que eu já apresentei em outros vídeos já começaram a aparecer para os jogadores enquanto os jogos acontecem, como foi o caso desse último final de semana com Liquid vs Nip na final do Brasileirão. Enfim, para introduzir essa mecânica, o sexto pick e a fase de revelação de jogadores serão removidas do competitivo, dessa forma a gente tem um jogo mais fluido tanto para os jogadores quanto para a gente que vai assistir também. E claro que essa mudança vai ser testada amanhã na personalizada do TTS Lab, e principalmente para os profissionais que acompanham o canal, eu recomendo drasticamente que vocês passem o feedback disso caso você seja contra, porque senão vai ter que jogar com isso mesmo não gostando. No geral, eu pelo menos curti, essa é uma das mecânicas que eu particularmente mais tô ansioso para ver mudar o game, e eu espero que não acabem adiando nada disso até porque são conteúdos que o jogo precisa, principalmente o tom aclamado modo TDM. Eu já tinha comentado que isso poderia acontecer e agora eu digo, essa é só a ponta do iceberg. Além de armas e mapas novos, o campo de treino mesmo do jogo tá chegando também para substituir o caça terrorista, sem contar o R6 Cup que vai ser tipo uma FPL oficial dentro do SEED, a reformulação dos alfapacks e passe de batalha, crossplay, transferência de contas, talvez a remoção dos adaptadores de MT e muito mais. Tem muita coisa boa vindo por aí em 2022 e clicando aí acima nesse card, você pode relembrar algumas novidades já confirmadas para o sétimo ano de Rainbow Six Siege, mas antes, comenta aí o que você achou dessas novidades se você quer testar elas logo. Comenta aí abaixo que a sua opinião é muito importante pra mim, viu? E só ressaltando mais uma vez, porque eu sei que tem gente que é desligada do vídeo, amanhã abre o TTS Lab dessa temporada High Calibur, então fica ligado aí no seu PC que vai valer a pena. Mas ó, por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serdiqueira e esse foi mais um vídeo de Cláudia Screamer pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho